A Prefeitura Municipal é o executivo do município, era responsável por executar as obras e projetar os planejamentos para o futuro. Dentro do seu orçamento, a gente se consegue manter toda essa faixa etária e aí sim, planejar o futuro da sua cidade. Aqui em Feira de Santana, há sempre várias discussões e você vai acompanhar comigo agora na redação. Já aqui na redação, eu acompanho as plataformas digitais, onde venho sempre monitorando os assuntos do Legislativo, do Executivo e também do Judiciário. Essa semana, o vereador falou da agricultura feia. Pelo amor do vereador Silvio Dias. O que nós vimos aqui foi um total desrespeito com a classe dos trabalhadores rurais. Desrespeitando a nossa presidente do sindicato, Conceição Boas, em que ela está mentindo. Não é. O vereador Zé Carneiro tem que respeitar os trabalhadores e as trabalhadoras da zona rural. É fato que aqui em Feira de Santana eles são maltratados. O governo municipal tem ódio pelos trabalhadores da zona rural. E isso, inclusive, mostra, quando ele fala que a declaração de estado de emergência precisa ouvir o estado é mentira. Porque, inclusive, ano passado nós denunciamos aqui que em um momento de muitas chuvas, a prefeitura, sem ouvir o estado, declarou o estado de emergência. Então, a prefeitura não declara o estado de emergência hoje apenas para sacrificar o trabalhador e o trabalhador da zona rural. O coração dispara, tropeça quase para, me encaixo no teu cheiro e ali me deixo...